A beleza, a beleza é ser do de alma e se amar Sem vez de santo, do tempo de liberdade E a chegada de que os primeiros paravam na voiva E assim foi sem esse gemido e se diversificou A beleza, a beleza é ser do de alma e se amar E a chegada de que os primeiros paravam na voiva E a chegada de que os primeiros paravam na voiva E a chegada de que os primeiros paravam na voiva E a chegada de que os primeiros paravam na voiva E a chegada de que os primeiros paravam na voiva E a chegada de que os primeiros paravam na voiva E a chegada de que os primeiros paravam na voiva É açor cruela escravizar e tirar a defesa da marupira E a chegada de que os primeiros paravam na voiva E a chegada de que os primeiros paravam na voiva E a chegada de que os primeiros paravam na voiva E a chegada de que os primeiros paravam na voiva E a chegada de que os primeiros paravam na voiva E a chegada de que os primeiros paravam na voiva E a chegada de que os primeiros paravam na voiva E a chegada de que os primeiros paravam na voiva E a chegada de que os primeiros paravam na voiva Música O que é isso? 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 O que é isso?